Música Davi desistiu do BBB24? O G-Show explica o que rolou. Música 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 Davi desistiu do BBB24? Não, o baiano segue como participante. Essa foi a dúvida que dominou as redes na manhã deste domingo de carnaval, após uma noite de comes e bebes, na casa mais vigiada do Brasil. Davi amanheceu com uma ideia. Davi amanheceu com uma ideia. Estou pensando em apertar o botão e meter o pé. Mas ele não saiu. O brother segue no jogo. E o que acontece você confere. Música Depois, a amizade que a dupla construiu na casa vira pauta. Eles comentam como isso pode seguir fora do jogo. Música Música A ver resonates com o pecado de hil Legenda Adriana Zanotto